e aí galera beleza pessoal chegou aqui mais um recebido pra mim nosso amigo parceiro felipe MSV tiro esportivo me mandou essa encomenda que a gente vai abrir pra tá mostrando pra vocês o que que é vou deixar o contato dele aí na descrição do vídeo galera quem quiser adquirir esse acessório com ele só entra em contato beleza vou deixar o link também do mercado pago caso você já queira você já vai direto lá pro produto pra fazer seu pedido quero agradecer o meu amigo aí desde já muito obrigado galera como vocês podem tá observando aqui ó se trata de um colocar aqui se trata de um compressor de mola beleza tava precisando muito e é um um acessório que a gente sempre precisa cara porque às vezes a gente quer fazer a limpeza na carabina coloca ela aqui vai fazendo a limpeza qualquer tipo que a gente vai mexer qualquer coisa que a gente vai mexer regular uma luneta ajuda muito também tem algumas peças aqui inclusive bem embalado também muito obrigado aí meu parceiro felipe msv tiro esportivo lá ele vende alguns acessórios beleza entre em contato com ele aí e dá tudo certo bom eu vou montar aqui pra vocês galera tá tudo aqui tudo certinho eu vou montar pra vocês aqui e já mostro como é que ficou então deixe seu like se inscreve no canal compartilha o vídeo e lembrando que a gente tem rifas aí aquele que se interessar em participar da rifa só entrar através do link respeite as regras respeite o o parceiro que tá participando que dá tudo certo só tirar esse papelãozinho aqui e aí galera bem bacana então é isso aqui galera vou montar já mostro pra vocês como é que ficou só um minutinho aí bom galera então tá aí montei eu acredito que seja dessa forma vou tentar mostrar aqui pra vocês ó galera compressor de mola bem bacana beleza tem dois furos aqui uma aqui e outra aqui embaixo deve ser pra colocar alguma coisa aí algum pezinho sei lá aí aqui pra pôr aqui dos lados galera pra quando você colocar a carabina não arranhar sua carabina beleza bem bacana isso aí bem interessante agora essas duas pecinhas aqui ó eu acredito que seja pra pôr aqui ó entendeu aí tem essa outra ou essa ou essa ó aí fica o seu critério beleza eu acredito que seja pra isso vou até entrar em contato e perguntar pra ele mas eu creio que é pra isso sim beleza então é isso aí galera show de bola compressor de mola agora não vou ter mais problema pra abrir minha carabina né pedir ajuda aí pro pessoal e tá aí pessoal ó bem bacana o compressor de mola bem feito bem acabado aqui você gira ela assim ó até comprimir o o gás dela até comprimir não até segurar pra você tirar poder tirar o pino e é isso aí bem bacana um acessório bem útil e gostei muito meu amigo Felipe muito obrigado cara então quem se interessar aí em adquirir compressor de mola só entrar em contato com ele o número já sabem vou deixar na descrição do vídeo o link também onde você pode estar tendo acesso pra comprar esse esse produto aqui e é isso aí galera brigadão e tamo junto beleza até o próximo vídeo se deus quiser detona no like se inscreve no canal compartilha o vídeo e galera participa da da rifa aí do canal sniper zika que vai ter se deus quiser mais pra frente vai ter várias novidades no canal beleza abraço valeu